Nessa casa só haviam mulheres, tá? Era eu com a minha filha, era a Cíntia com a filha dela, era a Regina com as três filhas dela, era a Vitória com a filha dela e a neta dela. Nossa! Ela era garota de programa, a filha era também garota de programa e elas faziam o trabalho delas. Não lá? Não lá, não na casa. A gente só dormia todo mundo junto na casa e a gente meio que se ajudava. Isso, porque ali era todo mundo mãe, mãe que não tava casada e todo aquele negócio. E ela dizia assim pra mim, você só tá passando trabalho porque você quer, porque o dia que você não quiser... Passando trabalho, né? Necessidade, isso. O dia que você quiser, eu te ensino, você pode ser garota de programa. Porque imagina, eu tinha o quê? Nunca tinha passado pela sua cabeça. Nem passava pela minha cabeça, aquilo lá. Só que chegou um dia que eu não aguentei mais. Aí eu falei, Vitória, me ensina. Aí ela falou ainda pra mim o seguinte, olha, você vai... Hoje em dia é diferente, né? Mas naquela época, pra mim não fazer na cidade onde eu tava. Ela disse, você pega um ônibus, vai até a rodoviária da outra cidade. Quando você chegar lá, você procura o ponto de táxi e tu pede pro taxista te levar na melhor zona da cidade. Ele vai ganhar uma gorjeta lá do cara da zona e você chega lá e diz que você quer trabalhar. Só faz isso. E ela falou pra mim assim, se o teu primeiro cliente for fácil, tão cedo você não vai parar. Como assim, for fácil? Ele te escolher, é isso? Não, se não demorar muito o sexo. E for rápido. Ah, é? Por exemplo, claro, claro. É melhor que seja rápido. Isto, claro. Claro, porque daí você vê o dinheiro cair na sua mão mais rápido por um... Qual é o objetivo da garota de programa? É trabalhar o mínimo possível no quarto, economizando energia, ganhando o máximo que puder de dinheiro em menor tempo. Então, assim, se o cliente for fácil, se tiver uma ejaculação precoce... O melhor cenário possível. Isso!